Esse é mais um vídeo de Libera News aqui no sítio Catinga Grande, município São José de Ciridal, dia 26 de fevereiro de 2023. Mandacaru, conheceu assim, olha esse pé de Mandacaru, dia 24 de fevereiro de 2023. Olha como ele tá lindo de frutas, olha. Mandacaru ó, a frutinha aqui ó, tirar uma aqui para a gente comer menino, é bom. Catinga Grande, município São José de Ciridal, Rio Grande do Norte, olha aqui o Mandacaru, dia 15 de fevereiro de 2023. Coisa linda. Por isso que eu gosto da natureza, olha, o pé de Mandacaru, a gente chama Cardeiro, né? Sítio Catinga Grande, município São José de Ciridal, filmado que Libera News, mas olha aqui o que eu vou procurar aqui, que eu tô procurando, olha. Ei! Sítio Catinga Grande, município São José de Ciridal, Rio Grande do Norte, filmado por Libera News, dia 11 de janeiro de 2023. Mandacaru aqui e o Cardeiro, né? Tanto faz, Mandacaru e o Cardeiro. E a chuva lá do outro lado, olha. Dia 11 de janeiro de 2023, olha aqui o Mandacaru e o Cardeiro, né? Como é que tá aqui no Sítio Catinga Grande, município São José de Ciridal, Rio Grande do Norte. Olha que coisa linda. Beijo, é flor. Bom dia, bom dia, meu bom dia. Hoje é ao vivo, cheio de flores. Dia 25 de dezembro de 2022, olha aqui o Mandacaru, como é que tá aqui no Sítio Catinga Grande, município São José de Ciridal, Rio Grande do Norte. Dia 24 de dezembro de 2022, aqui no Sítio Catinga Grande do Norte. Olha aqui no município São José de Ciridal, olha. Olha como vai ser o dia hoje aqui, olha. As abelhazinhas. Tem outra casa de maribunda, olha. Olha. Eita menino, bom dia. Esse é mais um vídeo de Libera Nilce aqui. No dia 23 de dezembro de 2022. Mostrando aqui o velho Cardeiro, o Mandacaru. Tá aqui, olha. Como é que ele tá aqui. Isso aqui é uma ótima experiência pra um bom inverno. Sítio Catinga Grande, município São José de Ciridal, Rio Grande do Norte. Ó. Dia 23 de dezembro de 2022. Aqui no Sítio Catinga Grande, duas experiências boas aqui, olha. Um, Mandacaru Florado. E outro, esse ninho. Um pássaro fez um ninho com a boca. Pra o puente. Isso é sinal que vai ter um bom inverno. Ó, a boca dele é aqui, ó. Ainda tá em construção, hein, desse ninho. Mas é uma boa experiência pro próximo ano. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Firmado aqui pro Libera Nilce. Sítio Catinga Grande, município São José de Ciridal, Rio Grande do Norte. Ó, aqui é o Mandacaru, Cardeiro. Fichão comprido aí, ó. Dia 4 de fevereiro de 2022. Aqui na comunidade de Catinga Grande. Ó o jeito que tá o Cardeiro. Dia 4 de fevereiro de 2022. Aqui na comunidade de Catinga Grande. Vídeo de Libera Nilce. A flor do Mandacaru. O velho Cardeiro. Oito horas, oito e meia da noite. A flor do Mandacaru. Olha que coisa mais linda. Aqui no sítio Catinga Grande. Vídeo de Libera Nilce. Vídeo de Libera Nilce. Vídeo de Libera Nilce. Vídeo de LiberaILce. Vídeo de Libera vilandos. Vídeo de Libera Nilce. Vídeo de Libera Nilce. Vídeo de Libera Nilce. La segunda cabeça da ilimul Count Axe. Vídeo de Libera João Maravilha. Vídeo de Libera Nilce. Vídeo de Libera Нет Timmy. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto